Olá, sou o Dr. Rondó. Nesta época de pandemia, eu tenho visto uma procura muito grande das pessoas por produtos para a beleza, para a pele, para a recuperação do vício da pele. Muitas pessoas estão usando cosméticos, que a maioria do que é disponível aí, cheio de produto tóxico, que é realmente lesivo para a pele, e nessa altura do campeonato não vai resolver a situação. Além disso, as pessoas precisam refletir que nós estamos vivendo um momento único na história, que nós estamos tendo algumas lesões de pele, alguns comprometimentos da qualidade, oleosidade de pele que tem mudado, que é basicamente pela presença da máscara. Nós nunca usamos máscara com a frequência que nós estamos fazendo uso. E isso é um grande ponto extremamente desfavorável. Então, por um lado, nós temos a maioria dos cosméticos que eu não aconselho, já expliquei para vocês, você que me acompanha sabe disso. No meu site tem muitas matérias mostrando os componentes que estão nesses cosméticos, que são extremamente desfavoráveis para a saúde, porque não são naturais, são produtos sintéticos que trazem consequências não adequadas. E mesmo porque, nessa altura do campeonato, eles não vão ajudar. Aliás, eles vão potencializar o problema. O outro é o estresse que nós estamos vivendo. E somado a isso, é o uso da máscara, como eu comentei. E isso está gerando uma patologia nova, que se chama máscine, que é o que? Aparecimento de lesões de pele, especialmente acne, pela presença da máscara que causa atrito na pele. Há vários tipos de máscara que você pode estar usando. Por exemplo, a mais sofisticada é a N95. Só que ela aperta de tal forma que diminui muito a quantidade de oxigênio e gera muita umidade embaixo da pele. Com isso, você vai ter vergonha, vai ter marca e o uso crônico disso pode causar lesões em abas, no nariz, lesões na pele, aparecimento de acne, os poros ficarem obstruídos e a pele ficar muito oleosa. Com isso, nós temos um lado positivo, que é a proteção em relação à situação de pandemia, e o outro são essas consequências. Mas fica tranquilo que eu quero mostrar para vocês uma solução para poder contornar esses problemas de uma forma natural e altamente eficiente. Bom, então vamos recordar aqui. O uso da máscara compromete, diminuiu a oxigenação, aumenta a umidade. As pessoas estão falando e as bactérias patogênicas que estão na boca vêm para a pele, colonizam a pele, alteram a pH da pele e aí começam os grandes problemas. Bom, o que nós temos que entender? Eu acabei de comentar da máscara N95. Então, ela tem essa manifestação. Você pega a máscara cirúrgica, ela é impermeável e pode também, com uso crônico, causar essas situações. As máscaras de tecido, elas têm uma proteção tanto para o bem como para o mal. O que quer dizer isso? Pode permitir a entrada de bactérias, de vírus, como permitir saída de elementos desfavoráveis. Ela é meio aporosa e, por isso, ela não traz os benefícios como nós esperaríamos. E mesmo porque, muitas dessas máscaras, nós as lavamos com sabonetes ou detergentes que não são orgânicos. Isso pode irritar, porque quando você fica com aquele contato na pele, tendo aquela substância não natural, aquilo pode ser um fator de irritação. Você usa amaciante, que também pode não ser algo natural, causando mais efeito irritante na pele. Você pode usar máscara de seda, que são as mais agradáveis, mas as que menos protegem. E lembre-se, máscara, você tem que trocar de duas em duas horas e você precisa ter ciência que, muitas vezes, nós temos tido o hábito do quê? De usar, seguidamente, a mesma máscara. Máscara, especialmente essas de tecido, elas têm que ser usadas como você faz com a sua roupa. Tem que ser lavada com a mesma frequência. E procurar produtos naturais para que não exponha o seu organismo nesse contato de atrito, gerando componentes agressores desfavoráveis. Bom, nesse contexto todo, com essa pressão que isso gera, altera todo o pH da pele. Mas, olha, eu quero contar para vocês esse segredo que eu estou guardando aqui, que é natural, que ajuda muito, e meus pacientes têm respondido muito bem a essa estratégia. É o seguinte, o uso do vinagre de maçã. Se você diluir o vinagre de maçã, 5% a 6%, que são os vinagres adequados, você diluir meio a meio com água, vai criar um tônico, vai preparar um tônico que você pode passar frequentemente, diariamente, ou de tempos em tempos. O que isso faz? Como a pele vai estar muito acidificada, vai haver muita alteração de pH, presença de bactérias patogênicas. O que acontece? Quando você usa o vinagre, por ele ter esse efeito ácido, ele vai agir na pele com efeito alcalinizante. Olha que interessante. E o estresse também gera meio ácido na pele. Então, no momento que você passa com aqueles algodões, aqueles discos de algodão, essa solução, você deve passar no rosto, evite próximo dos olhos, porque pode arder. E isso, realmente, poucos minutos, você já percebe que a sua pele muda. Ela ganha vício, luminosidade, ela parece que levanta. É algo sensacional, surpreendente, super simples. Sabe quando você levanta cansado, tal? Você faz isso, teu rosto levanta. Eu acho muito interessante também nessas situações. Bom, você fazendo isso, você faz um recéde desse pH de pele. Isso é importante para evitar o desenvolvimento de bactérias, fungos, parasitas, vírus, qualquer coisa que seja desfavorável nos poros. Outra estratégia que eu também indico para os meus pacientes é o seguinte. Você pode usar o óleo de coco. O óleo de coco, você pode passar a noite no rosto, deixar com que ele penetre na pele, ou dormir com ele, ou um pouco antes de deitar, retirá-lo. O que ele faz? Ele entra nos poros e ele vai até o fim do poro. Toda a secreção que tem do poro, ele traz para a superfície e limpa o poro. Por incrível que pareça, é algo oleoso, que a primeira impressão você vai achar que vai deixar mais oleosa a sua pele, é ao contrário. Ele vai fazer um efeito excepcional nesse sentido. Além disso, você pode usar o óleo de tea tree oil, que é um óleo que pode ser misturado no óleo de coco. Você põe umas duas, três gotas em duas colheres de óleo de coco e experimentar num pedacinho da pele, porque óleos essenciais, eles podem causar irritação. Então, há necessidade de ver se você tem esse tipo de comprometimento. Fora isso, lembre-se, a sua alimentação, você não pode esquecer. Reduz ao máximo alimentos refinados e industrializados. Evite ingerir muito óleo hidrogenado, porque esses componentes todos geram um potencial pró-inflamatório. Exposição ao sol é importante, tendo oportunidade, porque isso faz muito bem para a pele. Se isso é impossível, é adequada uma suplementação de vitamina D. Além disso, você tem que enxergar esse contexto de uma forma mais ampla, pois é o momento que nós estamos vivendo. Olha, essas lesões de máscine que eu estou comentando nunca existiram e o que se tinha na história, por exemplo, lesões de pele, assim por atrito, eram por cinto, eram por óculos, substâncias, produtos que apertam no seu corpo e o atrito gera isso. E hoje isso tem aparecido com a máscara. Então, essas dicas podem ajudá-lo muito no sentido de você melhorar o seu cuidado com a pele, não depender de outros produtos, como eu já falei. E lembre-se, se você usa maquiagem, se você usa, por exemplo, loção alcoólica pós-barba, se você faz tratamento para acne, que deixa a pele mais ressecada, ou peeling, se você está usando máscara, você tem um potencial de agressão muito maior, porque a sua pele está despreparada. Todos esses tratamentos ou produtos não foram feitos para serem usados nessa condição. E lembre-se, muitas mulheres usam o batom, usam uma série de produtos no rosto, com o atrito e a proteção da máscara, piora mais toda essa condição. Então, às vezes, você está procurando a solução em um lugar e a resposta está na essência, na base. E isso que eu estou passando para vocês. Com certeza, se você fizer isso, garanto que você vai ter resultados importantíssimos. Bom, era isso que eu tinha para passar para vocês. Se você gostou desse vídeo, clique aqui. Se quiser receber novos vídeos, clique aqui. Eu deixo um abraço, super saúde. E você quer saber mais detalhes sobre tudo isso? Entra no meu site, doutorrondol.com, que eu explico tudo com mais detalhe e tudo muito claro e links para você achar não só os produtos que são tóxicos, mas também para entender essa estratégia de tratamento de pele. É isso. Um abraço e dias melhores.